Se encontrar é o que se consegue com o trabalho Concentrar pra realizar um bom trabalho Com o meu suor, trabalho Busco dias melhores na vida, trabalho E dias difíceis vem, traz ensinamentos também Se encontrar é o que se consegue com o trabalho Concentrar pra realizar um bom trabalho Mais um dia de batalha nos faz perceber Que a vida é um presente de já Pra gente crescer E dias difíceis vem Traz ensinamentos também Se encontrar é o que se consegue com o trabalho Concentrar pra realizar um bom trabalho Música 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 Música